Agora, Gens, gostaria de nos estar ali sentado com o nosso convidado de hoje, o nome é Eliane Pereira, é mais conhecida para Patielli, ela é orientadora alimentar. Bom dia, Eliane, ou Patielli, Gacine, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Então, iniciava logo que te perguntou, a nossa flor orientadora alimentar é cozer em si, para quem está lá na casa entende melhor. É tipo na área de nutrição, de especialidade, para pessoas que perdem peso e não só também ganham. E normalmente alguém está jovem orientadora alimentar? Na que momento desse vídeo? Quando quer recomendar o jovem um orientador alimentar? Ou não tem aqui tempo próprio um orientador alimentar sempre? Pois, a mim também é mais aprofundado, em termos que a maioria dos meus pacientes, também em termos de pós-parto, procuram através também de... Muita falta de estima abaixo, então é só procurando mais nem em termos de... Também que a gente está sentada à vontade com os seus corpos, na certa ocasião, ou que você tem visto um roupa, ou tomar uma festa. Mas nós não devíamos ter jovem um orientador alimentar sempre? Yes. Mas você não crê, mãe, tem alguma coisa assim? Pois, em termos de nutrição, nesta e também na área também orientadora. Como, tipo, onde eu tenho uma orientadora a mim, para morrer, então sigo 24 horas. Então, se ela 24 horas para conhecer os pacientes, para ter dúvidas, ao mesmo tempo, não pode ser orientadora e psicólica ao mesmo tempo. Uma hora de dificuldade, não tem que entender os pacientes, entendo que tem coisas que me passam, tem coisas que está passando, então já é aquela que ainda está. Ainda foi orientadora mesmo. E, Patial, já tem quanto tempo que você trabalha com isso? Eu faço formação durante quase 4 meses. Eu gosto de ter quase 4 anos que você trabalha naquela área. É a área de orientação para a alimentação. Patial, você está aqui nos Estados Unidos, não é verdade? Pois, a gente tem 6 anos que eu estou na América e o atendimento já é online para todo o canto do mundo. Ah, já está presto atendimento para todos os cantos assim. E, normalmente, como é que funciona esse processo de orientação? Primeiramente, é uma coisa que a gente fala, pessoas sejam bem consoantes, há pacientes que a gente publicam nas redes sociais. Essa fala comigo, põe esses pontos negativos, essas dificuldades de pós. E ela acaba, ainda tem que entender, essa palavra é coisa que a mídia passava para ela. E ela se inscreve, essa se intervontar e inscreve comigo. Então, é praticamente um seguimento? Pois, um seguimento. É um seguimento de quanto tempo, assim? A terapia, um pouco. Eu comia, normalmente, pessoas, não. Um mês, estou e é resultado. Rápido. Na semana, se eu come esse joelho e é resultado, no mês, essa gente, à vontade, que eu tenho que inscrever mais para 12 meses. A não ser que tenha que ser uma linha de pacientes, que estão a mais alturas, em termos de obesidade. Então, já que ela leva o máximo de dois meses, estão conseguindo. Seus corpos estão impecáveis para preparar para treinos e outras coisas. Aham. Nunca queria para a Patiélia fazer para nós um bocadinho, contar uma breve história de Moki Botiga nisso, de se ele faz essa formação, e depois na SIG durante os quatro anos, com esse processo de orientadora alimentar. Primeiramente, é uma coisa que a gente pensava hoje, mas não conseguia hoje. A gente está com oito mil pessoas inscrito. É uma coisa que, começo para mim mesmo, é uma coisa que, até emocionada, certo? Eu falo um ponto, é uma coisa que, cada vez não tivesse confortável com o meu corpo, a gente estava quase, pesava 100 quilos. Então, a gente ficava um pouco triste, em certas circunstâncias, só que ainda vestia a roupa, e a gente tinha vontade, em certas ocasiões, só que ainda estava. Então, já de lá, quem foi? Não. Até mesmo, minha marido está, cada vez que estava na América, início daquele tratamento, começa de lá, minha marido próprio motivou, e perde também, 2 quilos, não um mês, mas de 30 quilos. Então, no início, nós estava super estranho, como é possível, quando fazer treino, na área de cascosa, um mês, eu perdi mais que 30 e tal quilos. Então, é bem explicar a mãe, que as coisas, ela bate, gente mais confortável, bateu todos esses planos, bom, que está fazendo, e teoretox, de injunho também, que está fazendo. É um começo de acompanhá-lo, ele é um ato, eu falo, eu não sei, se ele é possível, ela me também, então, eu consigo. Então, ele achar que eu comece a fazer, um fase, na quase 2 semanas, perde 5 quilos. É um ato, que ela coisa, ele não sai, para mim, normalmente, uma pessoa, às vezes, um mês, que tem perto de 5 quilos, é tão difícil, a não ser acompanhada de personal trainer, ou nutricionista também. E tipo, faz para mim própria, me sou, então, já que ela não acha, mas, a vontade de sentir, não, não consigo, fica, tchau, tchau, bateu, na esposa, e o corpo, começa a se acostumar, a certos alimentos, detox, onde, ele é que, é uma pessoa, uma pessoa, profissionaliza, já, e começa a fazer, começa a fazer, aquela formação, para uma hora, de ficar, postando as fotos, pessoas, perguntando, coisa que eu faço, vou ter algum medicamento, perguntas mais, que ainda tem, nem as mensagens, ou vou fazer, alguma cirurgia, umas coisas assim, eu falo, não, é somente detox, e, alimentação saudável, então, fica também, mais de, tem 5, 10 pessoas, 20, tem, ele aqui, certas pessoas, tem lá, positiva, certo um ponto, tem lá, negativo, só, perguntando, acerca, para a moda, tem alguma informação na área, as perguntas, depois, senti um pé atrás, para o moço, durante, pessoas ao mesmo tempo, mas, tem as perguntas, que tem que se preparar, para ela, então, a pessoa, não, tem, foi uma experiência própria, que, começa a fazer, hoje, é, bater certo, comi, então, hoje, muitas pessoas, pedem ajuda, acerca disso, que com a chão, fica até da formação, né, então, e lá, eu te vi uma pergunta, também, que as coisas, até para o ponto, baixo, não cabe a fazer aquela formação, uma fase de formação, quase, e quatro meses, então, certificaram na área, e lá, vai até começar a ver pessoas, vai até começar a ver pacientes, e hoje, ainda, graças a Deus, 8 mil pessoas, 8 mil pessoas, o que está fazendo, 8 mil pessoas, é uma 8 mil pessoas, que já faz seguimento, com 8 mil pessoas, que ainda, você está na segmento, ou o que é? Está fazendo, e que já faz, e comi, e não é que estou comi ainda, está bem, está bem, está bem, e a total, já faz 8 mil, e normalmente, antes desse processo, ali, que tipo de avaliação, que você tem que fazer? Primeiramente, então, fala com as, então, para fazer seus análises, para uma comércio, atendimento online, que está sendo já presente, se você tem algum tipo de problema, ou não tem que estar sabendo, outros, estão fazendo seus análises, estão me enviando, certificando tudo, e depois, a gente não foi mais, a orientação, não está começando a fazer. Dila, já está, está começando a fazer? Não está começando a fazer, com as milagrosas, com as milagres. E pessoas, na capa verde, tem alguns pacientes, na capa verde também, chocas, a maioria de ali, ou mais? A maioria, que não tem, mas eu, na Europa, lá de Espanha, Portugal, França, Luxemburgo, Suíça, e também, a capa verde, também são mais jovens. Na América, também tem, mas, ainda foi a minha taça, mais vitoriosa, na Europa. E a maioria, de quem, tem mais pessoas, que perdem peso? E ganha também. Ah, para ganha também. Também, e ganha. Tem pessoas, em cima, que têm dificuldade, de, de peso, também tem, pessoas, que têm dificuldade, também, de, aumentar peso, está sentindo em baixo, a certo ponto. Então, de lá, que, um comércio, para mim, especializa, é a dosária, perda e ganha. Então, já, minhas foco, que também, na mim, mais jo, é perda. Então, também, te juro pessoas, que também, aumentam de peso, tem uma relação com a rede social, onde, o trabalho, onde, praticamente, tem, pacientes, também, dá seguimento, tanto que, tem, o atendimento, Pois, a rede social, ainda, acima, na casa, na segunda casa, para morrer. Um, é uma coisa, já, explora, tchau, minhas pacientes, antes e depois, e, também, depoimentos, em vídeos, e, também, esses, momentos de vivos, da fala, acontece um pouco, dessa história, antes de começar comigo. Então, já, se manda a Flanha, em a rede social, principalmente, no Instagram, é de que, mas, que, não dá a Flanha, segunda casa, hoje. Então, tchau, para aquela casa, né? tchau. tchau. E, já, já, num segundo momento, li de conversa, que não, também, tem um coelhial, não, também, está a conversa, ali, com, com, um de vocês alunas, que está ali, que é, Deirine Cabral, que assim, eu creio bem, também, com o testemunho, de um de vocês alunas, para não, hoje, também, trabalhos, que você está fazendo, na prática, assim, na prática, no modo que é. bom, canto meu, encontro com os meus alunas, outros com vergonha, de encontrar comigo, com, então, algo do gênero, foi pescar, gente, vergonha, foi uma pessoa simples, é uma coisa que, já passou, não sei mais se tem, é uma coisa que ainda foi, é uma pessoa que tem vergonha, e ainda ficou contente, até porque vocês falam comigo, foi uma pessoa simples, uma pessoa acolhedora, é uma pessoa que gosta de ajudar pessoas, então, é aquela que ainda tinha prazer, de ajudar pessoas. Então, hoje, minha aluna, sabendo isso. Bom, hoje, não sabemos se ele lhe, da Irine, que assim, já já não está bem, um conchido da Irine, também está conversando com a Irine, para um segundo momento de conversa. Muito bem, só para situar o Ox, lá na casa, não está lida a conversa com a Eliane Pereira, mas com cheiro para o Patielli, ele que é orientador alimentar, e até ajuda a pessoas, não recupera a autoestima, com várias orientações, que está naquele sentido, lá no primeiro momento de nossa conversa, já não conchira um bocadinho, dizer que motiva-la a seguir, se caminhar de orientador alimentar, modo que se as pacientes estão chegando a ele, modo que essa fase de seguimento, agora goste-lhe, nesse segundo momento de conversa, não sabendo conversa, e tem testemunho ali, de um desses ministros, que é a Irine Cabral. da Irine, bom dia, seja muito bem-vinda, ao nosso programa, e para já não começa assim, já tem quanto tempo de seguimento, com o Patielli? Com o Patielli, só tenho quase um mês, um mês e tal, um mês não, um ano e tal, só que tive que parar, para morrer, tive bebê recente, para, mas a luta continua. E o que motivou? A busca um orientador alimentar? Mas que para um trabalho, é para morrer, dizer, eu não tenho autoestima baixa, e eu não tenho desconforto, com o meu corpo, em termos de vestuário, sempre eu não me senti mal, porque eu não me senti, mas naquele momento, eu não me senti, bem com mim mesmo, e quando eu não tenho aquela oportunidade, eu contactei ali, e falei, tipo, eu não me senti mal, de maneira que eu estou, eu não me senti boa ajuda. De lá no começo, naquela orientação, na orientação, onde é resultado, onde que mim fica, eu contente na primeira semana, não foi como impossível. É uma coisa que eu fico admirada, para morrer, porque eu tenho tempo, eu treino, porque eu estou aí, o resultado. E na pouca semana, com a orientação com ele, não começa a ter o resultado, não foi nunca, está parado. Então, continua. E o objetivo era, ganhar mais, mais, mais semestre da flor, ou perder, qual que era o objetivo, coisa que estava, por detrás, das buscas para partir ele, para além daquela autoestima, que já vou falar ali, mas estava afetada. meu objetivo sempre foi de perder. Sempre, para mim, a minha amiga gosta de estar, sobrepeso, não está sentindo de desconforto, não gosta de estar sempre, com menos, cada vez menos, que ela é a que mais, a ponta de obelha, para me perder, para me perder, até onde, que me está sentindo satisfeito, para me poder, para me sentir mais elegante. Para me sentir mais bem, com autoestima. Sim, sim, a que me sou roupa, para me sentir bem, para me falar, não, você não é aquele padrão, que me crê, não sei de jeito, que me crê. E, 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 a que foi aquele processo, está ali, tudo na conversa, agora, se ele, um vez, vai ali, com a sua pancaera, da Irine, que sim, a sua pancaera ali, a que foi aquele processo, de, de orientação, ali, a que você teve que fazer, logo no início, foi difícil, foi fácil, a que foi? Foi difícil, foi difícil, para mim, de um, que está larga, de uma coisa, mas, eu estou acostumado, a levar aquela rotina, de comer, coisas que nunca deve, botar cacume, e botar gente culpa, e foi, tinha o difícil, para mim, de dizer, não tive que ter cortado açúcar, não tive que ter traroço, e, a hora que está chegando, na parte de tarde, não tive que ter mal, tipo, o organismo, está pido, e, para não pôr, mas, ao mesmo tempo, tem que ser forte, para mim, de dizer, nunca perde, nunca ganha em autoestima, de volta, ainda foi, não foca, foca para mim, de tudo, tem um, objetivo, tudo tem um, você está ali, você fazê-lo, para morrer, para crer, para ir além de, de lá, para ar, não está conseguindo, também, dia após dia, dia após dia, fica normal, sem vontade de comer arroz, sem vontade de açúcar, bem, fica um, coisas normales, dia, e, patiante, creio também, para partilhar conosco, qualquer, outras dificuldades, também, que a Luna está partilha, principalmente, logo no início, que é mais difícil, que é mais difícil, no início, é super, hiper, mega difícil, principalmente, o que está falando comigo, que está apontando, será que não conseguiu, logo no início, logo desistiu, não foi não, comi, se eu crer, não sei, é uma coisa que não é fácil, garantir, não mesmo, ter resultado, como a gente sabe, minha trabalho, ter resultado mesmo, então, essa fica já, será que ele, em uma semana, e tal, que as outras, essas transformações, ah, agora sim, até largou, agora sim, eu amo direito, agora sim, não sei, mas sim, comer, então, fica mais, mais com a autoestima, levantada, para morrer, não sei, mas, não consigo, e gostam, que eu estou comendo, antes, para morrer, no estômago, já são mais, uma forma mais, diminui, aquela apetite, aquela vontade, de comer, aquela vontade, de comer um chocolate, uma coisa mais, de ser menos, e agora, que se está sempre, ah, ele não comeu aquele, que ele culpa, essa manhã, não está boa, pelo menos, se não exercicia, ele, ou, ele não comeu aquele, se a gente culpar, que ele é quem está motivando, mas, eu, para morrer, de ser mais, se for zerado, e eles estão em contato, comigo, para morrer, se sentir à vontade mesmo, não, isso pode confiar em mim, e, mingatale, bruscamente, tipo, o que fala de dieta, toda pessoa, já regala hoje, e, mingatale, com isso, se sentir sempre à vontade, o que, isso começa no início, dessa dificuldade, depois, na 2, 3 dias, isso, sempre à vontade, comigo. Ainda bem, Casime, agora, eu também, para, Dairini, ninguém, a sua tajúbe, para, carreira, para, manter o nome, de todo o que está lá, de todo o que está, quase, agora, Dairini, só falando ali, essa relação de confiança, que nós estamos, temos, nós estamos procurando, toda hora de dia, e, falava ali, no início da nossa conversa, mesmo, está, praticamente, 24 horas, à disposição, de pessoas, que está, que está trabalhando com ele, que está, que está, de assistência, Casime, e, maior, que é essa relação ali, é uma relação antiga, não quase, com uma amiga de minha, uma relação, é maior. Praticamente, minha coelha, não tem uma relação aberta, para maior, não cria junto, baseado, praticamente, na irmã, irmãidade, onde anda, chega nela à vontade, sempre, hora que desliza, aquela culpa, aí, ele me faz, que ele me faz, que ela, não, está sempre, está falando, relaxa, manhã, eu vou fazer, hoje, já boeira, mas, manhã, continua, está fazendo, aquele que, botando para fazer, está motivando, já, está falando, caçar tudo, tudo perdido, mas, ao mesmo tempo, está tentando, limitar, de fazer, banca, fica, toda hora, está, justifica, o porquê, toda hora, eu vou, ah, isso, mais aquilo, não, eu vou, tem que, está focar na boca, também. Ah, e, uma hora que, você vai, hoje acabou, tenta que faz, pode ser possível, tenta, de longe, é fácil, legal? E, para mim, 90% é esse, 10% é esse, para mim, é quase presencial, mas, pelo menos, não, 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 no início, tem que dar vontade, porquê, para mim, sempre tem, aquela festinha, que eu estou convidado, um jantar, sexta-feira, uma coisa assim, da fó, e, as pessoas se preocupam, com elas, se tem um lugar de banho, deixam, sabe, ah, onde eu sou de banho, uma coisa assim, que, já, logo, dia seguinte, tem, aquela coisa, da família grossa, que, sabe, que, que, está, faz, que, sai, tudo, que, as coisas que, comem, na dia anterior, então, aquela coisa que eles fazem, naquele outro dia, que eles vão apesar, essa espanta, então, já, aquela coisa que eles fazem, não, 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 mas, pelo menos, porque a gente, que ele culpou, um receio, basta, a gente, da vontade, e, aflou, e aquela coisa que ele, pode, se sentir, mais, mais, descontraído, porque fica, aquela culpa, e ainda existe, tem que, mas, então, aquela coisa que ele, faz, não, só, tenho, alguma coisa, deixa, que a gente sabe, que a gente sabe, logo, dia seguinte, que a gente, tem que tomar, para sair, para eliminar, já, tudo, aquela coisa, que eles, toma. É uma relação, que a proximidade, ainda, e funciona, ainda, mais, essa relação, de confiança, ali, também. Agora, a gente, aproveita, agradeço, as presenças, no nosso programa, a gente, deseja, tudo de bom, a gente, deseja, tudo de sucesso, obrigada, a gente, na nova caminhada, na nova caminhada, também, a gente, não, com o jovem, esse caminhada, pois, então, espero, que a gente, tudo de reto, obrigada, meu bem, e, que, dairine, a gente, até, só, dairine, dairine, até, deseja, que, corre, tudo de reto, e, que, já, já, tenho, ainda, mais, resultados, e, fica, mais, ainda. Com certeza, obrigada, obrigada, bom.